Imagens de câmeras de segurança foram determinantes para a polícia chegar até o criminoso. O táxi roubado foi abandonado nesta rua do bairro Santa Tereza. O que o suspeito não fazia ideia é de que tudo estava sendo registrado. No momento em que esse carro é deixado, ali próximo às antenas da operadora Claro, tem algumas câmeras de monitoramento e ali nós conseguimos algumas imagens. O taxista Gilberto Boff, de 72 anos, foi assaltado e morto com dois tiros na cabeça. O crime aconteceu em setembro do ano passado. O corpo foi abandonado em uma via pública no bairro Cavalhada. O seu Gilberto deu um soco na cara dele e teria segurado a arma, teria segurado o cano da arma. E por essa razão ele teria atirado. Ele deu dois disparos e que ainda o taxista teria ficado preso com os pés ali nos pedais do veículo. E aí ele demorou um pouco, disse que ainda rodou quase 100 metros, com ele se arrastando para o lado de fora do carro. E aí ele conseguiu empurrar o carro e o taxista ficou na rua e aí ele tomou a direção do veículo. Momentos após a fuga, em uma das imagens, é possível ver o autor do latrocínio carregando um pneu. O estepe, que era do táxi roubado, foi repassado para uma borracharia. Durante as investigações, a polícia também conseguiu recuperar um dos dois celulares levados da vítima. O aparelho já estava nas mãos de uma outra pessoa. Objetos roubados para serem trocados por droga. Ele estava drogado, ele usava crack, ele estava fazendo um consumo excessivo, foi o que ele nos disse, que fazia quatro dias que ele não dormia, que estava perambulando, que ele conheceu um cara pela rua e propôs de assaltar um táxi. O cara não topou e ele disse que assaltou sozinho. Ele disse que essa arma foi alcançada para ele por dois caras da Vila Pedreira, que também é aqui no bairro Cristal, três dias antes. O preso tem 24 anos de idade e já assumava passagens pela polícia por roubo e furto, mas usufruía de liberdade provisória concedida pela justiça. Agora, ele também tem antecedentes por latrocínio, o roubo seguido de morte. Um latrocínio consumado contra o taxista e outro, dias antes do assassinato, cometido contra um motorista de aplicativo. Um latrocínio tentado. Ele atirou, mas não conseguiu matar a vítima. O assaltante foi preso no bairro Restinga, na zona sul da cidade. Junto dele estava o irmão mais velho, de 34 anos, que tinha passagens por crimes como roubo, tentativa de homicídio, e que foi preso porque estava foragido do sistema prisional. Gilberto já estava aposentado. Mesmo assim, trabalhava em um ponto de táxi livre, na esquina da Travessa Escobar, com a avenida Otto Niemeyer. No local, que fica a poucas quadras da casa onde morava, dezenas de motoristas que não têm uma região fixa para trabalhar, costumam aguardar por um chamado. A vítima era a natural de Gramado, e deixou a mulher e os dois filhos.